Boa noite aos jurados, nós estamos aqui representando a sala 8A Nosso tema, o professor já falou, não quereis vir a mim Vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus No livro de João 5, 40, a Palavra de Deus fala assim Para examinar as escrituras Examinar as escrituras Por que cuidar-se dela a vida eterna Examinar as escrituras Por que cuidar-se dela a vida eterna Mas não quereis vir a mim Não quereis vir a mim Para que respirar Não quereis vir a mim De que valem todas as vossas obras Se o vosso coração fechado está De que valem todas as vossas obras Se o vosso coração fechado está E não quereis vir a mim Não quereis vir a mim Para que respirar Oh, oh, oh Por que cuidar-se dela a vida eterna O vosso coração fechado está E não quereis vir a mim Para que respirar Oh, oh, oh Por que sombra nas escrituras Por que cuidar-se dela a vida eterna Resuminar as escrituras Resuminar as escrituras Por que cuidar-se dela a vida eterna Mas não quereis vir a mim Não quereis vir a mim Para que respirar Não quereis vir a mim De que valem todas as vossas obras Se o vosso coração fechado está De que valem todas as vossas obras Se o vosso coração fechado está Não quereis vir a mim Não quereis vir a mim Para que respirar Oh, oh, oh Nosso coração Deveis abrir Para que respirar Oh, oh, oh Que não quereis vir a mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que não quereis vir a mim Oh, oh, oh